Já vamos direto acionar aí o repórter Alfredo Neto sobre esse acidente gravíssimo na noite de ontem em uma estrada no Paraná. Subiu para 11 o número de vítimas. Bom, Alfredo, os detalhes deste acidente desde a noite de ontem, era por volta às 10 horas da noite, já começou a chegar as informações de que esse ônibus teria saído aqui de Três Lagos e estaria levando aí os funcionários. É isso mesmo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. É isso mesmo. Trabalhadores que estavam aqui em Três Lagos prestando serviço na Suzano, na parada que teve, e iriam para a cidade de Telemanco Borba, onde iriam fazer o trabalho de revisão e também de prevenção dos maquinários de outra fábrica de papel e celulose, a Clabin. Esses trabalhadores, tantos de fora, ainda há a possibilidade de ter trabalhadores aqui de Três Lagos que também estavam nesse ônibus. O motorista é traslagoense, tem residência, familiares aqui na cidade. Ele perdeu a vida nesse acidente com mais 10 colegas que estavam como passageiros. Eram 10 vítimas contando com o motorista, somando agora 11 vítimas porque o capitão do corpo de bombeiros que estava mantendo contato ali conosco e também com o Flávio, ele conseguiu levantar que, a poucos instantes, uma outra pessoa que estava internada em estado grave devido a esse acidente acabou vindo a óbito em um hospital nas imediações de onde aconteceu o acidente, ali na cidade de Sapopema, no norte do Paraná. Faltava 80 quilômetros para o final da viagem quando o ônibus que estava descendo a Serra Fria na rodovia PR-090 acabou perdendo os freios. O motorista, o Adilson, que estava levando esse ônibus, não conseguiu controlar o veículo ali por conta da curva acentuada e o ônibus acabou perdendo o controle e descendo ladeira abaixo. Por cerca de 500 metros, o ônibus rolou nessa ladeira. Alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus e acabaram sendo esmagados pelo veículo. Outros foram lançados a quase 50 metros de distância, como o tenente do corpo de bombeiros relatou, aonde eles conseguiram encontrar pessoas em estado grave. Aproximadamente 20 pessoas estão internadas com gravidade por conta desse acidente em hospitais distribuídos pelas cidades ali do Paraná, como Londrina, também em Teodófilo, ainda tem hospital de Sapopema e de outras cidades ali próximas que estão recebendo esses pacientes por conta da demanda. Eles que têm uma demanda já apertada acabaram sendo desapercebidos por conta desse acidente que chamou a atenção. Várias unidades de resgate que foram naquele local foram ambulâncias das cidades vizinhas que se juntaram para poder atender. Por cerca de uma hora foi o tempo estimado para que todas as forças de segurança, como o corpo de bombeiros, o SAMU, ambulâncias das prefeituras, conseguissem fazer a remoção dos pacientes ali até os hospitais da região. Agora fica a tentativa de saber da empresa contratante o que vai ser feito. Esse ônibus pertencia à empresa NGMEC, aqui de Três Lagoas. O motorista era traslagoense. Dentro do ônibus havia 36 passageiros. Desses 36 passageiros, existem a possibilidade de grande parte ser traslagoenses e outras estarem aqui na cidade depois da parada que houve na Suzano e aproveitar o transporte que já ia para aquele local por essa empresa, eles serem contratados para fazer trabalho também lá na cidade de Telemânco Borba. Agora a gente espera que seja atualizado outras informações. Estamos tentando entrar em contato com os proprietários dessa empresa, que era proprietária do ônibus e estava levando esses funcionários para poder fazer esse trabalho lá. O Flávio Simas e eu estamos acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros, que está acompanhando a atualização do quadro clínico dos pacientes e também tentando contar com os proprietários da empresa, Israel. Alfredo, aproveitando aí a sua participação, já foi divulgado a lista desses 11 óbitos para saber se realmente são aqui de Três Lagoas ou ainda não? Sim, Israel. A lista com o nome dos 10 óbitos já confirmado já está disponível no JP News. Já temos lá a lista com o nome dos 10 óbitos e das outras pessoas, as que estão internadas e os que receberam alta. Agora a gente está esperando a confirmação direta do capitão do Corpo de Bombeiros com a identidade dessa 11ª vítima que evoluiu para o óbito agora há pouco. Esse ainda não foi atualizado no site do JP News porque não tivemos a confirmação da identidade dele. Estamos aguardando essa confirmação, mas os 10 que já haviam sido confirmados já estão disponíveis no site do JP News, Israel. Tchau. Tchau.